Música 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 Figueira Bem-vindo de volta Se trouxe Ignora, estou vendo? Ele dá uma cutucadinha Vocês veem um menininho bem novinho assim, parece que tem uns 6 anos de idade Ele olha pra vocês Bem-vindos a Sinti Um Beijo Vocês vão gostar daqui As crianças falam assim mano Vocês podem falar com o hoteleiro direitinho Eu tenho que cuidar de um monte de coisa aqui Eu não sabia que a situação ia estar tão complicada Eu sou um pouco responsável por essa comunidade Eu preciso dar uma verificada aqui Eu vou deixar vocês com ele, hoteleiro Cuida deles, amanhã a gente conversa com eles direitinho Tá bom, tá bom Feira Não se preocupa, esse é meu trabalho Tá bom, boa noite e vejo vocês amanhã Bem-vindos a Sinti Um Beijo Mais Uma Vez Ela sai correndo assim, sai meio rapidinho Eu resmungo assim Um beijinho de boa noite Eu chego perto do balcão Boa noite, é hoteleiro Isso é, bem-vindos a Santo Berço Vocês querem ficar no quarto né obviamente, desculpa É o seguinte Existem algumas regras que vocês vão ter que seguir Ficaram no hotel aqui, mas Não se preocupem Eu cuido bem da situação toda aqui ao redor Me diz só Vocês querem ficar no primeiro ou segundo andar? Ahn Tanto faz eu acho Mais perto da... Eu ia pedir no segundo, porque normalmente eu gosto de ter uma vista Boa do lugar, mas aparentemente não da pra ver nada Tá tá tá, tudo bem, ó Seguinte, vocês vão ficar nos quartos 111, 123, tá? Toma a chave aqui Ele bota a chave em cima do balcão assim E... Cê tem uma pergunta? Quanto que é a diária aqui? É de graça! Cês tão estão vendo? Cê tá sendo o quê? Que situação que você falou que cuida? A noite Calma aí que eu já digo as regras Ahn Certo São os únicos que tão limpos de qualquer jeito Beleza Ô filho Que vai? Vai bem estar certo os quartos lá Tá bom Ele vem correndo assim Ele vai correndo rapidinho E vai verificando a porta assim Ele fecha e vai correndo mais pra dentro Hum E... Seu luteleiro Ah Essas regras A gente vai ter que... Cê pode dizer o que a gente tem que fazer? Tá, é o seguinte Eu vou... Basicamente o que vocês precisam saber de verdade É não sair do quarto Vocês não querem sair do quarto Ahn Mas Se vocês ouviram uma criancinha chamando Não é meu filho Se vocês ouviram uma criancinha chamando Mamãe Não é ele Não abre a porta Mamãe Vocês não são mamãe de ninguém Vocês não vão sonhar aqui Em nenhum momento A gente não sonha em Santo Berço E... Se vocês ouviram um aspirador de pó passando Não sonham passando no aspirador de pó Não tem aspirador de pó em Santo Berço Vocês não querem saber O que é esse aspirador de pó Ok Só por... Especulação O que que aconteceria se eu abrisse a porta pra... Pra... Pra ver quem tá aspirando no corredor Ou pra criança que tá no mamãe Ia acontecer algo impossível Você não ia querer saber E... Qual que é do cristalzinho aí Que... Tá fazendo luz? O quê? Cês... Ah... O porteiro não falou nada pra vocês? Não, não deu tempo A gente correu A ferreira levou a gente pra ferraria A gente conheceu o ajudante dela lá E agora a gente tá aqui Hum... Tá... É... Não sou eu que quero te responder essas coisas Mas é o seguinte É... Isso aqui é um cristal vermelho É o que ilumina e traz calor Vocês não podem usar... Já falaram do fogo né? Não... Não usa fogo aqui de jeito nenhum Se algum de vocês fuma Não usa fogo de jeito nenhum em Santo Berço Vocês não querem ver como a cidade reage ao fogo Pode ser muito problemático Acreditei em mim Ok É... Mais rende a sua chave que tem ai Vocês vêem o a trincinha voltando Tá tudo certo papai Tá bom vai pro quarto Vai correndo assim Eee... Ele... Tem problema a gente dormir no mesmo quarto? Aaa... Claro que não Ninguém dorme no mesmo quarto aqui flowers Que cês vão dormir em cada um quartinho separado Não quero mais trabalho hoje Ah... Por que isso? Porque eu tô mandando O hotel é meu À Eu... Bom, a gente nunca se separa, eu não sei. É que é bom, essa moça aqui, a gente é namorado, e a gente tava viajando junto, e a gente queria ficar junto, não tem jeito nenhum. Tá bom, então vocês dois ficam juntos e o outro aí fica separado. Ele também é meu namorado. Que? Eu falo que? É, eu sou. É, a gente... O que vocês querem fazer? Ah cara, faz o que vocês quiserem então, eu não tô com o saco aqui, dá a chave de volta então. Qual corte vocês querem ficar? Pode ser esse primeiro aqui, 101? Não, vai de 73, toma. Então tá bom. E a gente pode pegar as camas dos outros e levar ao hoteleiro? Claro que não! Cê quer dormir junto ou dorme na cama junto? Eu não quero vocês mexerem no meu hotel, vocês vão seguir as minhas regras, senão vocês vão bagunçar mais ainda que depois do que ele passou, eu. Não, a gente é limpinho, tá? Vamos, amor, vamos. E bem-vindo a Santo Beijo, vocês vão adorar aqui. Ô, obrigado. Amor, sério, Thomas? A gente ficou junto, não ficou? Amé... Amor... Mas aí vai ficar nós três na mesma cama, a gente nunca fez isso aí. Vocês seguem até o 73 desse aqui da esquerda. Não que você lembre, né, Cariardi? É, Recife. Ah, não. Então foi isso que aconteceu naquele dia, cara. Muitas amaremos o que aconteceu em Recife. Vocês chegam, tem esse quarto que é, ele tá mais ou menos sujo, ou seja, ele não tá muito limpo, ele tá um pouco desorganizado, mas os armários são todos vazios, os baús são todos vazios. Tá tudo mais ou menos de acordo, assim. Só que ele tem essa vibe bem medieval. Vocês perceberam, desde que vocês chegaram, que nada é elétrico, não tem fogo em lugar nenhum. É tudo iluminado por esses cristais vermelhos. Eu chego pertinho do candelabro e eu vou aproximando a mão do cristal, assim. Você sente que quanto mais você aproxima, ele é bem quente, assim. Eu encosto. Você encosta, ele é bem quente, igual se você estivesse pegando fogo. Um foguinho pequeno. Eu me queimo? Não. Não, porque você só encostou e tirou. Eu fecho a porta quando a gente entra. Já fecharam? Eu fecho e tranco. Tá, você fecha a porta. Tranco? Tem chave pra trancar? Tem uma tranquinha por dentro, sim. Então eu tranco. Ahn... Aí, é... A gente vai mesmo ficar no mesmo, nós três? Não tem como botar mais cama aí. Eu acho que cabem dois na cama e um dorme no chão. Vamos resolver como a gente tem e resolve. Joaquim Pô. Para o ímpar. Ahn... Ahn, eu dorme no chão, gente. Olha, pra ser bem sincero, pra ser bem sincero, eu queria que o pessoal daqui confiasse em mim ia facilitar muito mais o meu trabalho de coletar informações. Eu acho que se ele falou pra gente ficar em quartos separados, ele parece que não gostou muito da ideia de a gente ficar no mesmo. Ahn, ele nem ligou. Ahn? Ligou? Você acha? Ahn, eu não sei, mas acho que pouco importa. A gente... É mais importante a gente estar junto e se proteger de qualquer coisa do que... Enfim. Ahn, essa cama é enorme. Do que eles gostarem ou não da gente. Eu deito assim de ladozinho dentro da ponta. Não, a cama não é tão grande assim, é só uma ilustração, não é. Não é tão grande assim. Cê tá de pé, tá ligado? Pensa no seu boneco deitado, isso é uma perspectiva. Ahn, mestre. Eu durmo no chão, então. Ahn, como assim? É... Eu durmo no chão, tô acostumado já. Carnaval tem lugar pra dormir. Você dormiu no chão em Recife? Enquanto eles estão discutindo quem dorme no chão, eu deito na cama. Vai lá, Mariana. Vai lá, vai lá. Dorme na cama com o Kena e eu durmo no chão, tá tudo bem. Eu até que gosto aqui desse tapete, ó. Você deita e o colchão é bem confortável. Você... Você sente que é um lugar bem agradável pra você dormir, assim. É uma das melhores que você já deitou. Nossa. Oi, cama boa. Eu... Eu tiro meu casaco pra colocar de travesseiro. Tem uma almofada aqui em cima da coisa? Tem, tem, tem. Eu jogo as duas almofadas pra ele e falo... Ô, Miguel. Ah, obrigado, obrigado. Valeu. Primeira coisa que eu vou fazer amanhã. Eu vou perguntar qual é o nome da criança. Ela não tem profissão. Ela tem que ter um nome. O nome dela deve ser criança. Ai, mano. Vamos fazer um bolão. Criança ou filho? Ou ajudante do hotel? Não, eu aposto criança, hein. Eu aposto que filha. Ah, mas... Eu vou de ajudante do hotel. Cinquentinha? Cinquentinha, cinquentinha. Mas aí... É... Esse lugar, a gente nunca viu nada parecido. Daí eu boto a mão em volta do... Falou isso botando a mão em volta do cristal vermelho, assim. Isso tudo que tá acontecendo... Parece que o buraco é muito mais embaixo. Eu nunca achei que eu fosse ver uma manifestação de paranormal tão grande quanto uma cidade. Tudo aqui é estranho. Absolutamente tudo. Eu não vi uma coisa normal desde que a gente chegou. Vocês viram aquela névoa vindo pra cá? Ela era muito espessa. É... A gente sabe... A gente sabe do histórico de névoas, né? Onde tem névoa, tem... Não... Mas... Eu não lembro de ter visto uma névoa tão espessa. A gente já viu muita coisa, mas... Caramba! Bom, de qualquer forma eu acho que a minha melhor função aqui vai ser se aproveitar do fato de eles serem tão receptivos assim pra ver se eu consigo alguma informação. Então... Nos próximos dias eu vou agir como se eu estivesse gostando do lugar e como se eu... Sabe? E... Cuidado com aquela mulher lá. Né? Ela troca de forma. É... Eu também não sei se eu gostei muito disso não. Mas eu vou... Eu vou fazer ela acreditar que eu... Acho sexo. De qualquer forma eu vou deitando no tapete junto com as almofadas. Boa noite pra vocês aí. Qualquer coisa... Grita... Que daí eu acordo. Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Não, brincadeira, zuê. Tchau, boa noite. Vocês então bem cansados deitam na cama. E em alguns minutos vocês dormem até um certo momento durante a noite. Mano, o pior é que se eu fosse uma dessas pessoas eu ia no meio da noite se eu acordasse eu ia falar mano vou dar um grito. Aí eu ia gritar. Normal. Normal. Escutar... Nossa, tirei extremo, mano. Tá. Só o Kennan escuta passos. Tututututu. Vindo da frente do corredor. Dá um grito no meio da noite. Grave-se eu estava esperto. Você acorda com esses passos. Tá. Eu levanto aqui, eu não acordo eles. Eu levanto tipo, vem um mime arrastandinho assim pela cama, pulo aqui por essa parte pra não pular por cima da Mariana. Tá. E eu chego até a porta e coloco o ouvido assim pra ver se eu escuto mais. E antes de chegar na real eu olho por baixo da... sabe da frestinha da porta pra ver se passa alguma coisa. É muito fininho, você não consegue ver. Então eu só bota ali. Você abaixa assim, você não consegue enxergar nada, aí você coloca o ouvido na porta pra escutar mais, e você escuta passos passando na frente do corredor e vindo em direção a porta de vocês, a sua porta. E você ouvindo ela batendo, toque, toque, toque. Quando a porta bate, o Miguel e a Mariana acordam com essa batida na porta. Eu... eu... eu tô com a arma já na mão quando eles acordam. Hã? Eu saco, eu saco. Kenan, foi você batendo na porta? Shhh! Por que você tá com a arma na mão? Shhh! O que você tá fazendo? Pega, pega a arma, pega a arma. Eu encosto aqui na parede. Não pega a arma. Lembra que ele falou do fogo? Eu também não sei se é uma boa ideia Kenan, agora é uma boa hora pra gente sair do soco. Eu guardo, eu guardo a arma. Eu falo, tá certo. E aí eu... Eu postei a faquinha. O que que foi o barulho na porta? Alguém passou. Não, alguém passou andando e bateu na porta. Ok, a gente foi instruído a não abrir a porta, mas se vocês quiserem abrir vocês sabem. Toque, toque, toque. A porta bate de novo. Oi? Abre essa bosta aí Kenan. Pois não? Eu pergunto antes de abrir. Ninguém responde, só ouve mais uma batida na porta. Tum, tum, tum! Mais forte. Dá um escutar de novo, Kenan. Na real, acho que vocês estão escutando bem alto pra não precisar fazer o teste. Vocês escutam uma voz familiar. Uma voz de uma pessoa que vocês conhecem como Senhor Veríssimo. Ele fala... Equipe? Equipe? Vocês estão aí dentro? Abre, abre Kenan. É... Senhor Veríssimo? Eu abro a porta. Quando você abre, você toma um choque. Dá um testemunidade os três, por favor. O que vocês veem é exatamente o Senhor Veríssimo. Normal. Um homem de barba marrom, um cabelinho bem ajeitado. Ele tem um casaquinho um pouco mais longo assim. Ele segura uma espada com alguns detalhes em vermelho na frente e um reloginho de ouro que ele segura na mão. Esse é o Senhor Veríssimo que treinou vocês desde que vocês eram adolescentes. Na ordem. Ele tem um óculos redondo. E ele tá segurando a espada olhando pra vocês. O que? Professor? Por que vocês estão... Por que vocês me abandonaram daquele jeito? É, é... Ele nos passa pra frente. Com a espada na mão. Como assim? Eu morri. E a culpa foi completamente de vocês. A culpa é completamente de vocês! E ele ataca o Kena com a espada. Você pode esquivar ou contra-atacar, Kena. Eu vou... Deixa eu ver, peraí. É... Vou... Esquivar. Tá, dá uma esquiva aí. Ahn... Tirei... Bom. Você não consegue esquivar. E você tomou... Deixa eu pegar o valor. Você tomou... Oito de dano. Tomou um puta de um corte, assim. Nossa... Tá, ele esguia a espada no... No fundo, assim, no... Aqui, nessa parte. E... Arranca. Você começa a sangrar bastante, assim. E vai pra trás. E você tá com lesão grave. Que caralhos? Oito, né, mestre? Eu não sei o... É, sim. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu sei que vocês estão aqui comigo agora. E vocês vão pagar por ter me abandonado. Por ter me deixado morrer sozinho. Ah, não. Não, isso é possível. O que que tá acontecendo? Quem é você? Sou eu. Você não reconhece? Eu tenho... Você já vira toda e agora você tá me esquecendo? O que, né? Deixa eu dar um pause. Eu peguei meu celular rapidinho pra ver uma notificação. A primeira coisa que tava quando eu desbloqueei o celular é... O pitbull da mochilinha do Baby Shark conseguiu brincar em outro canto. Isso aqui deixou meu dia mil vezes melhor. Olha ele aqui. Calma, deixa eu diminuir o brilho. Aquele que não deixaram ele brincar na creche. Ele foi pra outra creche e agora ele passou o dia brincando. Olha lá. Que lindo. Aêêêêêêêêê! Notícias boas. Notícias boas do dia. Olha lá. Coisa linda, bebê Brincando, como você é bonito Meu amor Muito feliz, ele tá muito feliz Que lindo Muito bonitinho, mano, sem condições E olha o que tava logo em seguida Os cachorrinhos de conchinha Ah não Que coisa mais gostosa, velho Ah, mano Que ódio Que lindos Pronto, podemos voltar Dá uma iniciativa, doutora, por favor Tão de conchinha Que não, Miguel, desculpa Iniciativa com habilidade É só a sua destreza Ah tá, então Eu tirei Nossa, eu falhei Não, eu tirei, bom Ah, é porque foi o ponto de extrema Vamo lá, peraí Vocês sabem que esse homem não devia estar vivo Vocês sabem que ele morreu há alguns meses atrás Vocês não sabem exatamente o motivo dele ter morrido Ainda é um mistério Mas... E várias reportagens ao redor do mundo É... Anunciaram a morte dele em jornais Por ele ser um homem muito famoso Ah, vamo lá Começa aí, por favor, extremo Sucesso extremo Não Tá, bom Sucesso bom Eu Tá, Kenna Normal Miguel Aí vem ele E eu falei E a Mariana, ok Então Kenna Pode agir Vocês podem conversar também, eu sou livre Ele tá com o rosto manchado de sangue agora E é uma visão... Ah, vocês eram 10 de sanidade, né? Todos passaram? Eu sou com o que, o mestre? Não, você não sou Você só joga e se cair em menos 73, você passou Ah, tá Passei Ok, então todos passaram É um choque, mas vocês já meio que começam a processar o que talvez esteja acontecendo Porque vocês estão bem acostumados com entidades paranormais É Você Você devia Tá morto Eu tô morto Por causa de vocês Ai Kenna, essa merda aí é um metamorfo A gente já viu vários desses Só pode ser Só pode ser mesmo Bem que eu respeitava Bom, então eu acho que A gente vai ter que dar um jeito nele E eu ataco ele Eu dou um Ok Eu dou um soco nele Pode atacar Luz Tirei 8, velho 8 É extremo? É extremo Ok Ah, descreve Como você deu esse golpe Por favor É Mano, eu vi Na hora que ele fala É, por causa de vocês A gente conversou Mano, eu venho correndo E eu acerto E eu tento acertar um soco na cara dele Direto, direto Você acerta com tudo Você é bem grande e forte Você é muito maior do que ele, inclusive Ele é menorzinho assim Você dá um socão com tudo Já quebra o óculos dele O óculos dele entra na parte No rosto dele assim Desgraçado Eu nunca devia ter ensinado vocês nada Agora é o Kenna É novo? É porque foi iniciativa Ah, não O Miguel, desculpa O Miguel O Miguel O Miguel O Miguel Tá Mesmo que você seja o professor Vindo de volta dos mortos Isso não pode ser coisa boa Seu idiota Eu dou um chutão nele, mano Tá É Foi normal Ah Ele desvia E te acerta com a espada Ui Ele é bem ágil Ele pula pro lado Ele levanta a espada Na direção do seu rosto E você toma Cara, eu acho que eu Eu perdi o... Aqui Você toma 3 de dano Ele passa meio que só cortando um pouquinho o seu rosto Assim Você quer provar o que você me ensinou a fazer E eu corro na direção dele assim Pra meter um socão na fuça Mandou ver E... Eu tirei um Eu tirei um Eu tirei um Eu tirei um Tá, você... Você vem com tudo Você só afunda a cara dele Você pega a cara dele E POU Tipo, pega e esmaga a cabeça dele contra a parede Você vê o sangue saindo assim Provavelmente ele devia ter morrido com esse golpe É uma porrada muito forte Mas ele não morreu Ele... Desgraçada E ele vai te atacar Por que que eu não tiro esses dados normalmente? É... É contra-ataque ou esquiva? Você tira também É... Esquiva Ok Eu... Eu falhei Você toma um ataque então Oh porra Meu tadinho Calma Aqui Você toma... 6 de dano Mas é... Só 6 de dano É lesão grave? Não, né? Ahn... Tá É... Agora é o... Cameron de novo Eu viro e falo Você vê que essa coisa tá toda sangrando assim Com um olhar meio podre nos olhos assim Com raiva e nojo de você E você vê que o sangue tava meio misturado com uma coisa preta Quando você esmagou a cabeça dele O que devia ser o cérebro dele tá preto Criatura de merda Você não devia ter tomado a forma De uma pessoa que... Você não tem noção quanto era importante pra gente E aí eu... Eu tenta agarrar ele pra socar Tá Pode dar o golpe Pode atacar Eu te... Mano Eu tirei outro sistema eu acho Peraí deixa eu só ver o número É que você tem outro sistema eu tirei 13 É... A gente é muito ao pé A gente é muito ao pé A gente é muito ao pé velho Você dá mais... Eu tirei outro sistema Você dá mais outro de dano? Dou mais... Não é 7 7, ok Calma aí É... Meu eu agarro ele e puxo E nessa que eu puxo eu já venho com a mão dando um soco aqui no meio da cara mano No meio da cara Eu quero quebrar o nariz desse cara É pra machucar, tá ligado? Você vê que ele já tá com a cara toda estraçalhada assim Com o óculos meio enfiado no rosto Você pega e... POU! 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 Você dá 3 socão e desfigura o rosto dele Vocês nem conseguem mais reconhecer o rosto do ator Arnaldo Fritz Que agora é só um pedaço de carne E a gente vai pra... Pra Miguel É... Puta Tá, eu vou... Eu vou chegar perto dele Já ele tá no chão? Quem não jogou ele? É... 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 É...